E dia 13 de maio celebra-se 136 anos da Lei Áurea, que instituiu a abolição da escravidão. A data divide opiniões ainda, uma vez que a luta pelo fim da escravidão não foi linear, e sim teria sido fruto de muita luta da comunidade preta no país. Ao vivo a nossa repórter Natália Carvalho vai trazer mais informações sobre a data de hoje. Boa noite Natália, com você. Boa semana também, viu? Olá Beatriz, boa noite para você, pessoal do Conversa Franca, excelente semana. Pois é, nesta segunda-feira o Brasil rememora o dia da abolição da escravatura, no entanto, o dia 13 de abril é um dia que se questiona se é celebrado ou não. Isso porque ainda divide muitas questões raciais enfrentadas no Brasil até os dias de hoje. Para discutir esse assunto, para entender melhor como abordar o dia 13 de maio, a gente conversa agora com Alda Regina, presidente do Instituto Ayabás. Alda, obrigada por ter topado a nossa entrevista, seja bem-vinda ao Conversa Franca. 13 de maio, quando a gente fala em 13 de maio, qual o peso dessa data? Boa noite. Boa noite. O 13 de maio tem um peso, por muito tempo, por militante do movimento negro, um peso muito ruim, a gente não queria discutir esse tema. Mas, assim, é um momento histórico, é uma data histórica que tem a abolição da escravatura, feita pela princesa Isabel, mas por trás dessa história tem a história da luta do povo negro. Até se chegar à assinatura desse papel, muitos negros e negras morreram para que houvesse uma libertação de todo esse povo que vivia em regime de escravidão. Então, isso é uma data para a gente lembrar. Essa história precisa ser contada nas escolas, mas contada como uma verdadeira história. A história da princesa Isabel, que assina, por que ela assinou esse papel e se houve luta ou não. E aí, quando a gente fala dessa história, a gente lembra muito dos quilombos, da fuga dos negros para os quilombos, onde organizavam verdadeiras cidades, demonstrando a esse país que seria capaz de se ter, sim, um movimento, ou uma cidade, ou um estado, onde se vivesse num sistema de igualdade. Alde, quando a gente fala nos dias de hoje, quais são ainda os principais gargalos enfrentados pela comunidade preta? Eu acho que a gente teve, enquanto comunidade negra, muitos avanços no sentido de apontar para a sociedade algumas questões. Eu acho que a gente colocou algo que, para nós, sempre foi muito importante, que é a questão da educação, a exceção da população negra no sistema escolar, onde a gente conseguiu adentrar, mas como permanecer dentro do sistema escolar. E a educação precisa trabalhar muito a questão hoje, que a gente chama da Lei 10.639, que é uma lei de 2003. Então, foi algo positivo, é a luta do povo negro, mas ela precisa ser implementada. Quando a gente fala de educação, até parece que a gente quer colocar tudo em cima dos professores, professores, a escola, a gente quer falar da educação, é um processo educativo e formativo da população no geral, da sociedade em geral. A sociedade precisa conhecer a história da população negra, a história da África, a história dos afro-brasileiros. Com isso, a gente consegue minimamente tentar diminuir o racismo que existe nesse país. Então, a gente tem do lado esse avanço que é essa lei e outras leis. A gente já tem concurso federal, que já coloca cotas raciais, as próprias cotas na universidade, outras questões mesmo que tipificam a injúria racial como racismo. Tem várias coisas que a gente tem lutando e tem conquistado. Porém, tem algo que a gente ainda não conseguiu mexer nessa sociedade, que é exatamente isso. É fazer com que a sociedade entenda que existiu um povo que foi escravizado. Esse povo não pode continuar escravizado hoje no século XXI. Obrigada pela sua contribuição, Aldo. Uma verdadeira aula de história. Aldo, que inclusive mais tarde viaja para o Encontro com Mulheres Negras, Movimento da Negritude. A gente trazendo esse assunto, Aldo, falando aqui da forma correta, como abordar o dia 13 de maio. Volto com você no estúdio, Bia. Obrigada pelas informações, Natália. Agradeço também a prestatividade de sempre da Aldo em falar sobre esses temas. É uma data que serve para a gente discutir, para além do ato em si, da assinatura da lei, mas o que levou, até onde foi preciso lutar e agir para que a lei fosse de fato assinada e promulgada.